Nesse final de semana eu visitei uma amostra de decoração e hoje eu vou contar para vocês o que está sendo tendência e o que vai permanecer em 2024. Para quem não me conhece ainda, eu sou Gislai Carvalho, sou arquiteta, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre tendência de decoração. Como é que vai acontecer esse vídeo? Eu vou trazer todas as tendências para vocês e o que eu puder vou deixar sugerido aqui na descrição, porque eu estou vendo que vocês estão gostando bastante quando eu sugiro itens que se aproximam ou que são ali similares. Eu vou começar falando de tudo que eu achei mais incrível nessa amostra, gente, e para começar a recepção que de cara ganhou o meu coração, que estava toda num tom de bege com alguns itens naturais como cerâmica, cestos e algumas plantas secas. Tinha um jardim vertical? Tinha. E o jardim vertical tirando toda essa neutralidade e trazendo uma cor. E não foi só a recepção, mas a maioria dos ambientes estava realmente nessa paleta mais clarinha, no tom de bege. Vou confessar para vocês que eu vi muito pouco tons de cinza. Me apaixonei de verdade por as texturas nesses tons de bege, gente. Muitas paredes com efeito texturizado. Tinha um ambiente outro com essa proposta toda black, enfim. Vai muito de cada gosto. O black também é atemporal. Um detalhe que eu sempre falo por aqui que está pura tendência e que dominou a feira foi design orgânico, gente. No sofá, nas poltronas, no piso e até no gesso. Todos esses detalhes em curva tinha ali uma fitinha de LED, o que super valoriza essa forma e deixa muito mais elegante. Outro detalhe que me chamou bastante atenção, mas não me surpreendeu porque eu sei que está pura tendência, é o tecido bouclé ou no sofá ou na poltrona ou em alguma almofada em praticamente 95% dos ambientes. Vou tentar deixar algumas poltronas e até sofás aqui na descrição em tecido bouclé, gente. Falo também muito por aqui dos marmorizados e sim, eles estavam presentes ali na mesinha de centro, na mesa de jantar e até nos revestimentos de parede. E a sugestão que eu deixo para quem não está podendo gastar tanto com o porcelanato é apostar em papéis de parede para ter esse efeito mais marmorizado. Lembrando que é bem importante selecionar uma estampa bem fiel ali para não ficar aparentando ali artificial. Um outro detalhe que eu vi bastante na amostra foi o granito escovado. Não lembro de ter comentado aqui com vocês, mas deixar esse granito com essa aparência mais fosca, mais rústica é super tendência, gente. Falando agora de iluminação, o que tinha bastante na amostra era aquelas luminárias de parede preta, minimalista, como eu sempre comento e mostro aqui para vocês sempre. Ficavam ali fixadas na parede para jogar a iluminação em uma mesa ou em até uma cama, um sofá. Estava muito nesse contexto. Iluminação horizontal nesse teto também roubou meu coração com perfil bem fininho, gente. E está pura tendência o uso desse perfil. Eu já falei desse perfil de iluminação embutidinho ali no teto. Ele é bem discreto e sugerido aqui para vocês. É a coisa mais maravilhosa para trabalhar uma iluminação mais horizontal ali. É pura tendência também. Falando agora dos boazeris, tem bastante boazeris em muitos ambientes, mas ele ali com pouca informação, como sempre mostro aqui para vocês, pintado ali da mesma cor da parede para ficar bem discreto e bem minimalista. E aí eu sempre recomendo boazeris em EVA ou até em roda meio. Você deve estar se perguntando, cadê? Ela não vai falar de ripado? Gente, os ripados estavam presentes em praticamente todos os ambientes. O que se destacaram mais estavam nos tons mais clarinhos, mais discretos, pintado ali com o mesmo tom da parede e criando também proposta minimalista. Eu fiquei impressionada com esse ripado no pé dessa mesa. Tem todo o formato orgânico e eu me apaixonei mesmo. Falando agora dos revestimentos, tinha muitas opções em pedra, em madeira, gente. E aí vai a substituição da madeira por uso do papel de parede para quem precisa desse efeito amadeirado, mas não quer gastar tanto. A pedra moledo, que eu também comento muito, foi a que mais roubou meu coração. Apesar de ter apenas um ambiente utilizando essa proposta. Tinha muitos itens decorativos, gente, com essa proposta mais nórdica. Vaso cerâmico, vaso em louça e vaso com essa proposta mais orgânica que eu vou deixar bastante opções aqui na descrição para vocês. Preços bem acessíveis. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha inspirado bastante. Se é novo por aqui, não deixa de se inscrever porque todo dia tem conteúdo sobre decoração. Você que me acompanha há bastante tempo, não sai desse vídeo sem deixar seu like, sem comentar a sua opinião por aqui, que ela é muito importante. Um grande beijo e até o próximo vídeo.